Olá, seja sempre. Muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje. Dela que diz assim. Olá, André, tudo bem? Tudo ótimo, minha querida. Chegou minha vez de contar minha história. Sou a fulana de tal, diretamente da Irlanda. Peço licença para falar com você em Dois Córregos, interior de São Paulo. Venha! Licença concedida! André, perdão pela falta de acento. Meu teclado está programado para inglês e o único acento que consigo usar é o agudo. Vou resumir minha história ao máximo, visto que respeito o sono alheio. Obrigado! Sou separada do meu marido. Mas o motivo pelo qual separamos não foi traição. Nossas diferenças fez com que nosso relacionamento se desgastasse. Até porque somos de culturas diferentes e não soubemos, na época, lidar com certas situações. Apesar disso, nosso relacionamento durou sete anos. Antes de separarmos, compramos uma casa juntos e tivemos um filho. Após a separação, tentamos manter um bom relacionamento por causa do nosso menino e somos bons amigos até hoje. Estamos separados há cinco anos. Dois anos após a separação, comecei o relacionamento com o meu namorado atual. Ele tem um filho do coração com uma ex-namorada. Achei bacana a atitude dele. A menina já estava grávida quando eles se conheceram e o filho dela é autista. Ele adora o menino. Os dois, ele e a ex, também são grandes amigos. Ou, pelo menos, eu acho que sempre foram. Já teve noite dela passar mal e eu ir dormir na casa dela para ajudá-la caso ela precisasse de alguma coisa. Ele sempre se recusou a trazer o menino, nos dias em que o visita, para a casa dele, alegando que o menino, por ser autista, precisa se adaptar a rotinas e que as visitas sempre foram na casa da mãe do menino, a ex dele. Concordei, visto que eu também mantinho um bom relacionamento com o meu ex-marido. Até então, apesar dos comentários de minhas amigas, sempre preferi confiar nele. Um ano depois, ele me pediu em casamento. Eu aceitei e pedi o divórcio ao meu ex-marido para que pudesse casar com o meu namorado. Juntamos nossos trapinhos e eu estava super feliz. Era a época de Natal. Eu fiz um jantar, chamei a ex-namorada dele e o filho para searem com a gente, achando que isso o faria feliz. Eu nunca fui de mexer em celular, querer senha de e-mail, Facebook, etc. O que aconteceu é que usávamos a mesma foto do perfil no Facebook na época. E ele havia usado o meu laptop. Como o meu Facebook fica sempre aberto, não notei que o Facebook era dele. Até porque ele nunca havia usado o meu computador antes. Fui ler as mensagens. Para minha decepção, encontrei logo de cara uma mensagem dele chamando uma amiga para ir à loja dele para fazer sexo com ele. E citando detalhes de como seria ter relações com ela. Me senti sem chão. Eu confiava muito nele e o admirava demais. E de repente todo esse castelo de encanto desmoronou. Em um dos trechos da conversa, eles falavam sobre o Natal, que era... Ela, como foi o Natal? Ele, uma merda. Me doeu ver que aquela cena toda de apaixonado era falsa. E eu perdendo tempo cozinhando para a ex dele. Aceitando tudo o que eu não concordava, mas que achava que fosse fazê-lo feliz. Até presente para ela e para o filho dele, eu comprei e ele apronta uma dessas comigo. Conversamos sobre a mensagem e a resposta que ele me deu foi... Alguém hackeou meu Facebook. O problema não é com você, é comigo. O problema não é com a vossa senhoria, é comigo. O problema não é com o Milady, é comigo. A BIAIAI LOITAR E... ETI Cá, 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 ela colocou. Olha, as pessoas, elas superam nas desculpas, né? Hackearam meu Facebook. Aham. Ah. Hein? Clô Júnior. Você que é a filha da nossa saudosa Clô. Da clorofilada mãe. Clô Júnior. Vá se acostumando, viu? Porque tem gente que é expert em dar as piores desculpas. Afim de não assumir os próprios erros. Clô Júnior. A peixa safada já está habituadíssima a ouvir as mais diversas desculpas. Ela... Tira isso de letra. Você tem que começar a aprender com as histórias aqui. Viu? Vai. É. Olha, você está toda... Olha, você está chorando? Olha, está molhado. Aqui está chorando? Olha. Olha. Está chorando. Não chora. Não chora, meu querido. Não chora. Não chora. Viu? Você vai ouvir muito mais histórias. Vai, viu? Bendeza. Beijo. Beijo do macro. Ele só podia estar debochando da minha inteligência. É. Da sua, da minha, da nossa. É debochar da inteligência alheia. Esses tipos de desculpas esfarrapadíssimas. É debochar da nossa inteligência. De fato. Está correto. Pois a culpa em um amigo com quem ele teve uma briga. Após esse acontecimento, não consegui mais confiar nele e nosso relacionamento foi se desgastando. Ele tentando me convencer de que ele estava me falando a verdade e eu fingindo que acreditava. É. É igual muitas vezes, não é? Nós, professores, às vezes cometemos o pacto da mediocridade. Fingimos que ensinamos e o aluno finge que aprende. Ai, meu Deus. A situação educacional em muitas situações, às vezes, é péssima. E aí você estabelece o pacto da mediocridade. Um finge que ensina e o outro finge que aprende. Havia muitos detalhes sobre ele que eu acho difícil que o ex-amigo hacker soubesse. Resolvi dar uma chance e qualquer coisa que eu perguntasse sobre o Facebook era motivo de briga. Porque ele sempre achava que eu estava trazendo de volta as mensagens que eu encontrei. Quando, na verdade, não. Era ele quem não esquecia do vacilo que deu. Ele confidenciava nossa vida com a ex dele e eu não sabia. Sempre evitei conversar com meu ex-marido sobre nosso relacionamento justamente para evitar problemas. É, nem tem, não é? Tem determinadas coisas que... Ex é ex, né? Um belo dia brincando com o namorado da ex dele, que trabalha, que trabalha, que trabalhava comigo, coloquei a mão no ombro dele para dar um susto. Foi quando recebi uma mensagem dela me chamando de lixo para baixo. dizendo para eu não encostar minha mão suja no namorado dela e relatando alguns de meus desentendimentos com o meu namorado, dizendo que ele merecia pessoa melhor que eu. Conversei com ele e ele a defendeu. Em algumas de nossas brigas, ele dizia coisas para me machucar mesmo. Como? Não quero você perto dos meus amigos porque você não tem educação. Ele não gosta que eu fale português com meus amigos. Ai, nossa, né? Ai, você não tem educação. Você é do terceiro mundo. Ai, como tem gente ridícula, né? Dizia que meus relacionamentos anteriores não deram certo porque sou uma pessoa ruim. Etc, etc. Após dizer todas essas coisas, pedia perdão dizendo que falou na hora da raiva. Mas falou. E o meu sentimento por ele ia esfriando cada vez mais. Por isso que eu digo, gente, né? Às vezes, esse negócio de ir dizendo coisas, a gente não percebe que, na verdade, a gente está criando um grande abismo. Um grande abismo, desculpe-me. Um grande abismo. Quando a gente está dizendo coisas, a gente está machucando e a gente está afastando as pessoas da gente. Decidi que não me divorciaria, porque dependo do meu visto de casada para continuar aqui com meu filho. Meu visto venceu e eu mandei a aplicação para renovar. O visto foi negado, pois como eu recebi a ajuda do governo para pagar o estudo da minha filha, fruto de um relacionamento anterior ao com o meu marido, A imigração descobriu que estávamos separados, porque eu relatei que estava separada na aplicação e devido ao endereço ser diferente do endereço do meu ex-marido. Meu advogado disse que não poderia me ajudar a pegar o visto pelo casamento se eu não estivesse de fato com o meu marido. Para mascarar, eu e meu ex-marido aplicamos novamente como casados e mudamos o estado civil no benefício do governo, médico, etc. Apesar disso, continuei morando com o meu namorado, sabendo que, se houvesse alguma investigação, descobririam que eu não morava naquele endereço. A situação com o meu namorado continuou indo de mal a pior. Ele, então, já não aceitava que eu e meu marido fôssemos tão próximos. Dizia que ele me ajuda porque ainda tem sentimentos por mim. Meu argumento para acabar de vez com isso sempre foi a relação que ele tinha e ainda tem com a ex-namorada. Quer dizer, um pode e o outro não, né? Argumento que ele não aceita por nunca ter sido casado com a ex. Certo dia, recebo uma mensagem no meu Facebook de uma mulher dizendo que ele teve um relacionamento com ele desde o início do nosso namoro e que, como eles haviam terminado e ele estava devendo dinheiro a ela, ela queria que eu pedisse a ele que pagasse o que ele devia a ela. Eita, Lele, hein? O dinheiro foi para a compra de um carro, no qual ele não queria que eu fosse junto, inventando mil desculpas. Ela me contou coisas que ele falou a meu respeito como se eu fosse a bruxa amada à história, entre outras coisas que só eu e ele sabíamos, com o problema com o meu visto. Conversamos. Quer dizer, eu conversei com ele porque ele só berra comigo, não sabe conversar. O processo imigratório foi ficando cada vez mais complicado devido à minha separação com meu ex-marido e optei por mudar para a casa onde morávamos, onde meu ex-marido mora até hoje. Vivemos bem, como amigos, por respeito à nossa amizade, por respeito ao meu ex-marido e por respeito ao meu namorado. Recebi uma carta da imigração dizendo que, enquanto uma decisão não fosse tomada, eu ainda teria direito de continuar trabalhando e continuar minhas atividades até que eles decidissem o que fazer com minha residência. Como eu trabalhava longe, eu e meu ex-marido resolvemos abrir um restaurante perto de casa. Meu namorado não aceita de jeito nenhum que eu tenha que morar com meu ex e ainda abrir negócio com ele. Não se mostra feliz por eu estar conseguindo algo que me faça. Feliz É onde pergunto Aceitei coisas que eu não concordava e aceitei porque eu fazia um feliz. Será que é certo que eu ponha em risco minha residência, o prazer de estar perto do meu filho permanentemente, que eu só terei de se conseguir minha residência de volta, o meu sonho de ter meu próprio negócio, etc. Será que não estou sendo correta por não querer abrir mão de ter o que vai ser bom pra mim e pra minha família? Por uma pessoa que não me quer por perto quando ele estiver com os amigos, alegando que sou sem educação? Por uma pessoa que acha que sou tão ruim a ponto de arruinar todos os meus relacionamentos anteriores? Por uma pessoa que não tem o respeito de conversar comigo civilizadamente? Por uma pessoa agressiva? Será que estou errada por pensar em mim pela primeira vez nesses três anos de relacionamento? Minha querida, eu acredito que você só está fazendo essas perguntas, mas você já sabe a resposta. Não é? Você já sabe a resposta. Então, quer dizer, gente, veja bem, uma coisa é num relacionamento, a gente sempre tem que buscar a moderação, o aparar as arestas, Agora, outra coisa é quando uma pessoa pode fazer determinadas coisas, então, ela dita as regras que lhe são convenientes, eu continuo tendo contato, eu não vou trazer o menino aqui porque ele é autista, então, ele tem ódio, sim, lógico, só falta a gente querer obrigar que traga a pessoa, o menino tem, não é? Essa situação aí, o autismo, então, só me falo. Agora, quando é a situação inversa, quando eu preciso entender a outra pessoa, então, aí, são outros pesos, outras medidas, e aí, então, porque não me é conveniente, porque aí é o meu ego, porque aí é o meu ciúme, porque onde é civil, porque isso, porque aquilo, então, quer dizer, você já sabe a resposta, não é? A gente tem que colocar-se, uma coisa é a gente colocar-se no centro da nossa vida, não é não ouvir as pessoas, não é isso, a gente sempre tem que ouvir, a gente sempre tem que perceber, senão a gente se transforma em uma pessoa egoísta, que passa sobre as outras, colocar-se no centro da nossa própria vida, não é passar sobre os outros, é apenas estar no nosso lugar, colocar-nos no nosso devido lugar, e não deixar também que os outros passem por cima de nós, com exigências sem sentido, em que a pessoa não faz o exercício que nós fizemos com ela, não faz o exercício de colocar-se agora, agora é o que eu preciso que também coloque-se na minha situação, que entenda e perceba o que racionalmente é o melhor a ser feito, isso é um relacionamento saudável, saber colocar-se nas situações, a hora que o que me é conveniente, então está bom, aí tudo pode, e você tem que aceitar, agora a hora que eu preciso que você também perceba, o que é bom para mim, eu gosto de você, estou fazendo de tudo, para que a gente permaneça juntos, mas eu preciso ficar nessa situação, agora você não entende, é isso? Isso é aparar as arestas, ou deixar que alguém simplesmente determine, e mande na nossa vida, e não tenha sensibilidade de colocar-se no nosso lugar, certo? Portanto, você já sabe qual também é a minha resposta, você já sabe, acredito que você já sabe qual é a sua resposta, mas você, diante de tudo que eu estou aqui falando aqui, já sabe inclusive qual é a minha resposta, diante dessa situação, muito obrigado pela sua participação, gente, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, participe, me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, e participe, é claro, de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube, muito obrigado, e um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho